Um agente químico com baixíssima concentração, é preciso fazer a medição? Quer saber a resposta dessa pergunta? Acompanhe esse vídeo aqui. Por que você está querendo fazer medição antes mesmo de pensar em reconhecimento de riscos? É, eu venho falando isso há muito tempo, desde os primórdios dos meus trabalhos aqui na internet. O processo-chave para se ter segurança em trabalhar com agentes químicos é reconhecimento de riscos. Sem você fazer a sua análise preliminar de riscos para higiene ocupacional, sem você fazer o seu inventário de produtos químicos, você não vai conseguir responder essa pergunta. E eu te falo, isso é muito simples, e eu falo isso há muito tempo, antes mesmo disso vir na NR9. Então, a grande chave é você entender uma coisa. Como que a gente dimensiona risco a um agente químico? A AIA, que é a American Industrial Hygiene Association, ou seja, a Associação Americana de Higiene Industrial, define em seu livro de Estratégia de Mostragem que risco é uma equação simples. Risco é igual a exposição versus toxicidade. Então, você tem que sempre pesar essas duas grandezas. Qual que é a exposição do trabalhador e qual que é a toxicidade do agente? Por que eu estou te falando isso? Porque você veio com uma informação muito pequena, que é a concentração do agente é muito baixa. Mas e se esse agente for extremamente tóxico? Você já pensou sobre isso? Nesses casos, exposições muito pequenas, mesmo que essa exposição seja provavelmente baixa, que é dada pela baixa concentração do agente químico, eu tenho um outro fator que aumenta muito o meu risco, que é o quê? A toxicidade do agente. É sempre um balanço, um equilíbrio entre exposição e toxicidade. E é isso que os higienistas ocupacionais têm que saber fazer. É sempre fazer essa avaliação da toxicidade do agente e da exposição ocupacional. Isso tudo começa com o trabalho de uma avaliação qualitativa. Então, aquelas regrinhas que você já ouviu falar. Ah, se o agente tiver menos de x% na trícipe, que eu preciso avaliar? Poxa, imagina aí que é o berílio. Você já viu a toxicidade do berílio? Não? Você sabe como que avalia a toxicidade? Eu ensino isso lá no método Agrafácio. A toxicidade, principalmente, é dada pelo limite de exposição ocupacional. Se você olhar na ACGH, ou seja, você tem limite para o berílio aí no seu PGR. Então, se você tem exposição a berílio, você tem que ficar de olho. O limite estabelecido na ACGH é 0,0005 miligramas por metro cúbico. Nossa! Ou seja, só você pensar assim, será que tem berílio? Já pode ter um risco significativo à exposição de berílio, entendeu? Brincadeiras à parte, você tem que levar isso em consideração na sua análise de riscos. E você tem que aprender a fazer isso. Então, é isso que eu ensino no método Agrafácio e Agentes Químicos. Se você quer conhecer melhor esse treinamento, o link está aqui na descrição desse vídeo. Clica aí, vai lá e veja como que esse treinamento pode te ajudar a ficar completamente seguro para avaliar qualquer risco químico no ambiente de trabalho e aumentar a sua renda em pelo menos 50%. Nós temos aí milhares de alunos que passaram por essa transformação. Então, ela é possível para você também. Mas, antes de eu continuar esse vídeo, eu queria saber. Eu estou conseguindo deixar isso claro aqui para você? Você está conseguindo começar a compreender que simplesmente olhar a baixa concentração do agente e não é o parâmetro principal para você tomar a decisão se você precisa ou não medir o agente químico? Se eu conseguir fazer isso, então deixa seu like aqui nesse vídeo ou compartilha ele em um grupo de profissionais da área de segurança do trabalho que você participa. Isso vai ajudar a gente a passar essa mensagem e esse conhecimento para mais pessoas e difundir ainda mais a prática dos agentes químicos para a higiene ocupacional. Mas, então, se a gente puder resumir o que eu falei nesse vídeo aqui, o que você tem que se atentar é o quê? A baixa concentração é só o fator que determina a probabilidade de exposição do trabalhador. Ou seja, quanto menor a concentração do agente químico em um determinado produto, menor é a tendência de que haja uma exposição significativa. Mas você não pode esquecer da toxicidade desse agente. Quais são as medidas de controle também presentes naquele ambiente? Como que esse produto é utilizado? A forma de utilização desse produto pode gerar uma super exposição? Todas essas coisas que eu falei aqui agora são coisas que você tem que levar na hora da sua análise de riscos para tomar a decisão se precisa ou não avaliar esse agente químico. Então é isso que higienistas ocupacionais que são valorizados, reconhecidos, são referências no mercado, fazem para determinar se precisa ou não avaliar o agente químico. Não é só olhar a concentração nele do produto. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mim. Eu espero realmente ter te ajudado. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora. clica aqui nesse botão que está aqui embaixo, inscrever-se em vermelhinho, ativa o sininho e receba em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera aqui para te ajudar nesse caminho de encontrar uma maneira de ficar completamente seguro para avaliar os riscos químicos para a higiene ocupacional. Um grande abraço e eu espero te encontrar em um próximo vídeo. Um grande abraço e eu espero te ajudar.